Oi e fala aí ganeirinha fala aqui embaixo canal com ganeirinho fazendo um vídeo com meu chorão aí eu vou soltar ainda tem um vídeo aí né do eu venho para puxado do mato não deu nada a fêmea passou vai passou 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 gravar a fêmea passou e não deu nada agora eu soltar ele depois eu volto pega ele de novo ele vai sair provavelmente vai passar uma fêmea vai pegar depois eu volto pega ele de novo e não vai pegar em bom já eu faço isso quando meu passarinho tá frio demais eu solto ele depois eu volto pego às vezes dá certo né às vezes a gente consegue o resultado pega ele de mão aqui que ele não vai passar dor não as vezes dá dá resultado às vezes não que ele vai passar e aí você está vendo aí ó 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 acontece o que acontece em vai embora vai ficar por aqui eu volto e pego em novo às vezes quando eu pego em vai pegar em melhor do que ele tá né não tá frio tá frio e é se você gostou do vídeo já deixe seu like se inscreva no canal ativa notificação receber vários vídeos como esse aí eu já fiz tudo com esse chorão chorando fogo eu só to ele só tem que fugirar um bocadial eu ouvi dizer que vai real não tava soltando alta assim que é novo eu ouvi dizer né deixa um like e inscreva no canal eu fui melhor